Música Eu quero mais, começa mais, me pra fundar nessa história A realiza-teus, pensa que vou viver de memória Eu quero viver em paz, o papo me deixa tocar Quilômetro, quilômetro Eu quero viver em paz, o papo me deixa tocar Quilômetro, quilômetro, quilômetro Eu quero viver em paz, o papo me deixa tocar Eu quero viver em paz, o papo me deixa tocar Eu quero viver em paz, o papo me deixa tocar Eu quero viver em paz, o papo me deixa tocar Eu quero viver em paz, o papo me deixa tocar o 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